Olá pessoal, a placa é de volta, no tombo já me levantei, Jesus me ajudou, nada faltou, minha família não deixou nem um minuto o sol, os irmãos oraram por mim, pois é, Deus tomou frente de tudo, Deus é maravilhoso, Ele permitiu que eu pegasse o tombo, né, mas também Ele usou pessoas, minhas sobrinhas, meus sobrinhos que são adolescentes, me animavam, né, só me sentar aqui um pouquinho, me animavam, aí é engraçado que quando eu estava dodói, né, aí vinha minha cunhada e me enrolava assim todinha de folha, né, que é um tipo de folha que é bom para machucar dura, né, aí quando eu saía, aí minha menina ia passar babosa no meu corpo todinho, aí chegava minha irmã e disse assim, é bom gel, aí passava gel, e a minha irmã mais nova é enfermeira, né, aí ela me ajudou bastante, assim, sair o banheiro, né, aí arranjava cadeira de roda, né, aquele outro, aquela outra cadeira que a gente vai de banheiro, e a minha irmã me enrolava do banheiro, eu me enrolava todinha, chegava as pessoas, é, aqui não faltou, ficou um, aqui tem um quarto que eu reservei só com a juventude, era sobrinho, sobrinho, sobrinhas, é, minhas irmãs, meus irmãos que moram perto, vinhos, mandavam alimentos prontos para mim, eu passei 22 dias com um saldo, saldo bem suave, então eu tomava, é, planja, né, com legumes, não comia comida assim, arroz, feijão não, porque eu estava deitada, né, nas duas primeiras semanas foi muito difícil, eu pensava que eu ia passar uns três meses sem andar, mas o tom, eu machuquei todinha, né, eu acho, acho, não é verdade, o senhor permitiu, talvez era um vaso que não estava servido, aí o senhor disse assim, eu vou amassar e fazer outro vaso, então, eu agora estou cuidando mais da minha saúde, mais da minha alimentação, me preocupando com o sono, né, é, sempre, é, comendo mais frutas, mais, é, é, coisas com fibra, né, não, eu não tinha tempo nem de olhar o que eu estava comendo, eu não sabia que aquele alimento, será que é bem bom para minha saúde, eu só queria saber de comer, né, aí ela estava com um esquilinho a mais, aí eu estou, não estou, a gente, é, regime, a pessoa não pode fazer um regime vigoroso, porque depois volta a engordar novamente, é questão de acostumar a nossa mente e aquele processo de um pouquinho não passar fome, né, porque a pessoa fica dodói, não passar fome, mas evitar coisas que a gente comia, né, que não tinha nada a ver, não servia para nada, né, aí eu estou me alimentando melhor, rápido ter um feijão de molho, fazer um feijão, fazer um cuscuz, vou cozinhar dois ovos, e também, coco é muito bom, eu gosto muito de coco, né, coco seco, eu já tirei esse, essa castanha do coco, aí vou para depois ficar comendo, já comendo, e água de coco, e peguei já uns pãezinhos de sol, mas um solzinho cedo, né, porque aqui no Nordeste, pessoal, aqui no Nordeste, quando é seis horas da tarde, o sol já quente, aí eu me levantava, agora, depois, as duas semanas primeiras foi muito difícil, né, tudo que eu comia, assim, estava fora, mas aí tinha um remédio para o estômago, e tinha, o meu gênero também foi maravilhoso, na hora que eu levei o tom, que eu tinha que ser socorrida, né, pelos socorristas, e ali tinha que entrar naquele hospital para fazer todo tipo de exame, eu com muita dor, e as minhas meninas entraram comigo, mas não aguentaram, porque onde eu fui, é um frotão aqui de Fortaleza, porque todo tipo dessas coisas vai para lá, né, eu estava já ficando assim, mudando de cor, né, aí eu, aí elas, mamãe, eu vou lá fora, aí elas ficaram lá fora, sentadas na calçada, todas duas na calçada quente, não deram fé nem estar em calçada quente, chorando, e aí os meus dois gêneros foram, entraram, né, um foi atrás de cadeira, dessas coisas que quando eu saí do hospital precisava, e o outro me acompanhou, e eu pensando assim, aí, agora, quando a pessoa leva um tombo assim, eles não fazem só um ralx na perna, nem aqui, nem aqui não, eles fazem exame em todos os nossos ovos, eu achei maravilhoso, porque às vezes a pessoa, né, levava, primeiro levava um tombo desse, aí quebrava só a perna, aí só cuidava só daquela perna, agora não, todos exames da cabeça, dessa parte aqui, do intestino, dos ovos genitais, tudo, tudo foi examinado, e eu esperando, né, que os médicos me dessem alta, a gente passa por vários médicos, aqueles exames, né, neurologista, ortopedista, e aí vai, né, um bocado de coisa, tirar outra só, um bocado de coisa, meu Deus do céu, eu quero receber alta, mas era tanta dor, e aí, quando eu vi as outras pessoas pior do que eu, eu fiquei assim, meu Deus, misericórdia, eu vou ter que ficar mais quietinha, né, e a socorrista que revista o Reiki, que é um casal, né, eu, eles são, assim, tem um jeito, assim, uma habilidade, que eu achava que eu não ia conseguir ir, eles usam as suas fardas, aí eu falei assim, mesmo todo, aí eu falei assim, ah, é por isso, né, socorrista, e vocês vestem essa farda grossa, que é pra gente agarrar, mas eu não conseguia pisar no chão, mas eu, a engraçada, é que na hora eu ficava tão acerto, que calçado, um sapato, muito acorchado, e uma meia muito acorchada, e meu pé foi encheu, e foi doendo, mas eu, mas eu pensei que era mesmo, o dó dói, né, quando eu cheguei, tirado meu sapato, tava má, a gente nem percebeu, mas graças a Deus, eu sei que foi Deus que permitiu, nada me faltou, nunca fiquei só, era de três, quatro pessoas aqui, engraçado, que a minha família é grande, né, tem uns que moram aqui em Fortaleza, uma parte da família, outro mora em Viçosa do Ceará, e a outra, outra parte mora no Maranhão, e outra mora em Goiás. Então, a do Maranhão também é grande, essa família, eu até, a menina até gravou um vídeo assim pequeno, eu vou até postar, né, é, a família é grande, e são, ah, os meus filhos são jovens, adolescente, tanto os meninos como as meninas, não me deixaram nem um momento só, todo dia eu tomava café, café, gosto diferente, sabe, cada um adolescente fazia um café, né, mas, aí tinha aquelas pessoas que faziam café, eu pensando, ah, fulano tá aqui, hoje vai o café, vai ser bom, realmente, tem uns adolescentes que sabem fazer café, que eu fiquei surpreendente, os cafés maravilhosos, que eu gosto de ser um café um pouco forte, né, não tirei totalmente o açúcar, eu uso aquele açúcar mais escuro, mas põe um pouquinho, vou diminuindo, né, com o tempo, é que eu vou tirando, nada de exagero, porque tudo que exagero depois, a pessoa, a pessoa, ah, ó, para fazer assim, tipo um regime, né, porque eu tava fora do peso, eu fiquei até envergonhada, porque eu dei tanto trabalho, com tanto peso, eu acredito que eu diminuí uns dois quilos, né, esse período, porque eu fiquei tomando só caldo, fruta, aveia, né, essas coisas assim, né, bem saudável, eu acredito que eu nem enxergava, eu tava acima do peso, mais ou menos uns oito, dez quilos, né, e não percebia, depois de tudo isso, eu vi que eu não tava me alimentando direito, eu não tava vigiando o meu peso, mas só que uma coisa, o médico até se admirou, a senhora com mais de 60 anos, sua pressão tá 12 por 7, mesmo eu tava naquele momento difícil, né, 12 por 7, não tinha diabetes, não tinha colesterol alto, eu acho que é porque eu vivo sempre na atividade, até porque o meu organismo é assim mesmo, né, porque quando criança eu andava muito, né, comia aquelas coisas mais naturais, né, mas aí também aqui na capital tem condição da gente comer, comida saudável, mas se a gente for para uma casa, com parente, ou uma reunião na igreja, a gente pode comer aquele salgado, um pouco de refrigerante, pra não, a pessoa achar que a gente tá sendo peixe, né, aí, aí eu não digo não, se eu chegar numa casa e me oferecer café, com todo carinho, né, que as pessoas gostam muito de oferecer um suco, uma coisa, eu tomo, agora aqui eu tô tomando, né, mas tudo de menos, tirando o pão, não precisei mais tomar pão, graças, eu comei pão, graças a Deus, agora tem pão na geladeira, aí eu faço as fatias, né, que fatia não faz mal, aí eu me sinto mais disposta, e me sinto tão, assim, tão graciada por Deus, tão gratidão a Jesus, que me guardou naquele banheiro pequeno, cheio de coluna, eu sozinha, levei aquele tombo e nada quebrei, eu pensei que a minha cabeça, não a minha cabeça não feriu, tá certo, pegou uma parte aqui, onde eu caí de lado, né, aqui nessa parte, aqui nesse braço e na perna, né, aí quando eu levei aquele tombo, eu queria me levantar só, aí eu botei a minha mão assim no chão e fui forçar meu corpo, né, fui, fui me levantar, só que essa mão aqui desmentiu, deu tanto fazer força, mas mesmo assim eu consegui sair um pouquinho do banheiro e eu tava só, né, mas Deus é tão maravilhoso, eu tentando sair do banheiro pra telefonar, pra minhas meninas, pra dizer, pois na hora, Deus me enviou uma menina minha, me chamando, mãe, abre a porta, eu disse, como minha filha, eu caí no banheiro, ainda bem que elas, todas as minhas filhas, elas têm a chave, do portão, da cozinha, ela foi pegar, aí veio meu cheno, né, ajudou me levantar, e aí foi, telefonaram pra emergência, né, e eles me vieram, porque eu, eu ainda vou ver aquele casal maravilhoso, que me tratou tão bem, aí, maravilhoso, até pedi a minha menina pra dizer que era um dos melhores, é, que foi bem recebido, que ela me tratou muito bem, me deu segurança, e o rapaz também, que era do estocolista, e, e eu peguei e pedi pra ela fazer um elogio, né, porque ele merece, a gente fica até vendo com o resto da vida esse favor, mesmo ele sendo pago, mas eles fazem um pancarinho, até bem na hora lá de empurrar, pra gente fazer os exames, tinham dois cidadãos, tratando muito bem, o meu gênio entrando em sala, em sala, rassuado, e teve uma hora, teve uma hora que chegou assim, umas pessoas tão aflitas, né, que eu ali não tava chorando, né, uma mulher, e o homem me tirou lá daquela cama, de repente, e aí eu disse, pronto, eu vou me segurar aonde? Aí meu gênio tava assim, e ele me segurou, eu me segurei na parede chorando, aí vem, eles botaram ele em outra cama, e ainda disse, senhora, não era pra tirar a vovózinha daí, não, eu me chamo de vovó, ele, eu não sou vovó, não, mas tem cara de avó, aí eu fiquei tão gratificada a Jesus, aumentou a minha fé, aumentou a minha gratidão por Jesus, às vezes eu fico assim, eu tenho até vergonha de pedir alguma coisa a Jesus, porque Jesus me deu tanto mil pra me deixar na minha vida, eu tenho certeza que naquela hora, Jesus mandou uns anjos pra me aparar, pra mim não me machucar tanto, né, pra não haver coisas piores, e viu a minha menina sem saber, e aí eu fiquei assim, mãe, quando a gente fica dodói, a gente se preocupa assim, com a família que tá cuidando da gente, as filhas, minhas filhas passaram pra cá, a outra ficou muito aflita, já não podia vir durante o dia, mas vinha bem cedinho, e a noite vinha passar a noite aqui, mais um com o esposo dela, e aquilo me preocupava, e às vezes eu quero ficar boa, aí a minha família tem uma coisa engraçada, sabe, quando na família tem um dodói, muito triste no campo, eles planejam fazer uma festinha, cada um traz um prato, bota uma musga, aí dá um banho no dodói, bota o dodói numa cadeira, e leva no colo lá pra, assim, cada um não me pega nem leva, aqui me levaram, botaram uma cadeira, e quando chegou aqui nesse batete aqui da cozinha, eu não abri o bolho, e aí meus sobrinhos, meus amigos, meus gêmeos, me levaram, quando eu cheguei lá fora, era uma festa, a minha família maravilhosa, aos que não podiam estar aqui, como os de Viçosa do Ceará, ficaram em oração direta, mandando áudio, mandando vídeo, os do Maranhão também, e também sou muito grata a vocês do meu canal, canal, que não desistiram de mim, continuem inscritos no meu canal, a partir de agora, tudo se renovou, voltei de novo, aí vou mostrar pra vocês, aqui, a babosa, eu sempre passo na minha pele, eu não tiro, ó, vou mostrar pra vocês, eu não tiro essa parte de fora, que fica melhor, a babosa, ontem eu tirei, né, tem muita babosa aí, aí eu não uso nenhum produto na minha pele, o que eu uso, é a babosa, passo no rosto, passo nos braços, e fico fazendo as coisas, aí mais tarde tomo um banho, assim, aí eu vou tirar aqui, tirar o óculos pra mim passar, né, a gente passa assim na mão, ó, é bom deixar essa capinha verde aqui, ó, fica mais fácil, porque não escorrega muito, ó, aí passa assim no rosto, ó, fica tão suave, mas isso aqui, eu tirei, tirei aquela, aquela coisa vermelha, né, aquela caldinha vermelha, tá cheia de molho na água, tá só cristal mesmo, não tem aquele cheiro forte, não, aí passa no rosto, ó, porque aqui no Nordeste fica muito sol, e às vezes fica, com a pele da gente, eu uso, tá tranquilo, só uso isso aqui, tá, a gente passa no pescoço, né, aí passa nos braços, aí isso aqui já tá meio coisa, você pega outro, tá bem, bem frio, tem um pouquinho mais a ladeira, porque tá no sol, né, passa nos braços, viu, pessoal, faz isso, não se tá comprando aqueles produtos químicos, não, depois toma o banho e pronto, pega o outro, passa de novo, pode passar em cima da mão, certo, assim, ó, porque se você tirar o gel, aí fica escorregando, aí se você deixar assim, é bem mais fácil de passar, tipo um sabonetinho, aí passa nas pernas, ó, pessoal, passa nas pernas, vou tirar a cadeira pra passar um pouquinho, assim, passa nas pernas, viu, pessoal, aí, ó, passa todinho, todo dia eu faço isso, certo, passa nas pernas, certo, passa nas mãos, pra tirar o ressecado, é natural, né, não precisa se preocupar em lavar logo, não faz mal, nada não, outra coisa pra vocês, por acaso, se você se queimar um dedinho, alguém que estiver pincelhando ou pingar um pincel de óleo na sua pele, você passa a barbosa, não chega a papocar e fica a pele normal e não fica a pele densa, certo, ó, viu, pessoal, aí, graças a Deus, atravessei, atravessei e atravessei com mais fé e mais confiança, porque eu sei que o Senhor permitiu, mas Ele cuidou bastante de mim, assim, aí elas fizeram, aí a minha família fizeram uma festa aí fora, tudo assim, todo o dodói que tá, assim, da família, elas fazem uma festa, com o dodói, o que vai acontecer com o meu irmão também, o dodói se animar, tem aquela anestesia da família, a gente fala pra vocês, valoriza a família, a família é andada no de Deus, se você tratar seu sobrinho, suas sobrinhas, irmão, primo, irmã, cunhado, gênio, bem, fazer tudo o que está no seu alcance, no dia da diversidade, eles estão junto com você, aí, até que a, tem uma cunhada, que mora aqui perto, que ela é mais nova do que ele, mas eu chamo ela de mãe, toda a vida, assim, que acontece, com um problema de saúde, ela não me desampara, quando foi assim, nos primeiros dias, assim, no segundo dia, veio a minha duas sobrinha, que é filha da cunhada, mas só que ela ficou preocupada, porque ela já deu um chove, né, e estava nos primeiros dias, eu estava muito abalada, aí ela pegou, veio escondida, ficou escondida aqui na coisinha, pra mim não me preocupar, nem me espantar, né, e as jovens ficaram no quarto, aí quando era assim, de madrugada, me dava, ficava descontida, eu tomei muito comprimento, pra passar a dor e se inflamar, né, aí eu dizia assim, ah, traz um pouquinho de leite pra mim, o leitinho assim, tem tipo uma papinha bem grosso, aí ela já estava aqui, escondida, pra mim não ver, mas as meninas estavam sabendo, né, ficou a noite olhando na cadeira, porque se eu sentisse alguma coisa, já estava ali, e também o medicamento, foi muito engraçado, as minhas filhas e meu gênero fizeram uma lista, na minha frente, assim, não deixaram ficar com os comprimidos, né, aí botaram, a S, tá, ó, aquele que é para o estômago, tá, ó, o dador, tá, ó, o anti-inflamatório, tá, ó, alimentação pra hora, aí ficou assim, aí cada um que chegava, me dava um comprimido, né, naquela hora certa, aí passava um X, depois vinham outros, né, pra saber o que eu tinha tomado, o que eu não tinha tomado, esse quarto aí ficou lotado, no primeiro dia, minha cachorrinha ficou muito triste, mas depois, foi alegre, era menino correndo, era adolescente, e outra coisa, os adolescentes que eles faziam, eu na cama, eles sentavam tudo no chão, começavam a fazer brincadeira, e eu sou besta para mim, né, e eu penei o rapaz no rio, ficava todo doído, e eu vim, ele sendo brincadeira, até tarde da noite, até de madrugada, e fazia o tapioca, e fazia o café. Quando eu me levantei, essa casa estava tão limpa, que eu fiquei com vergonha, tudo limpo, tudo organizado, a cachorrinha com a pele mais bonita, as plantas, que eu pensei que tinham morrido, aguava uma vez por semana, estava tudo vivo, tudo ficava mais bonito, e eu só tenho que agradecer a Deus, a vocês, também tem o irmão do canal, que é um irmão da igreja, ele também gosta muito de pescar, na hora, eu comentei com ele tudo que estava passando, que eu sentia aquele desabafo, né, e falei para ele para orar, ele mandou uma mensagem tão, tão positiva para mim, que eu chorei tanto, isso nesse momento, que a gente presta atenção aos pequenos detalhes, até uma palavra positiva, um vídeo dizendo assim, que o que tinha acontecido comigo era a permissão de Deus, e aquele tom era para a glória de Deus, e eu enfrentei, toda hora eu senti Jesus cuidando de mim, Jesus é lindo, que lindo é isso, aí eu sempre vou começar a postar os vídeos, já parei o medicamento, agora estou me alimentando bem, sempre eu me preocupo mais com a alimentação, tomar mais água, também me ligava muito para a água, né, agora tomo mais água para um dia, se eu vou lá para o quarto, eu levo uma garrafa de um litro, aí ficando esperando eu fico na cozinha, porque ainda não estou saindo na rua, né, engraçado, é que eu não tinha condição, eu olhava de lado e dizia assim, não, mas na cozinha eu não tenho condição de ir, aí eu pedi a minha sobrinha para arranjar um tênis frouxinho, né, porque eu sempre uso de tênis, porque eu tenho sete platinas no meu pé esquerdo, quando eu tinha uns 40 anos, né, que eles operaram, mas não sinto nada não, né, dessas platinas foram muito bem feitas, essas platinas, então, para me calçar um sapato, porque se é um sapato, quando eu for comprar, eu digo, olha, então, eu só quero sapato assim, e aí tudo deu certo, eles fazem tanto rir, e essa festa força alegria, e tudo limpo, aí como é que eu posso reclamar de Jesus sem proverão tudo, né, aí eu estava com saudade de olhar o canal de você, eu gostei de assistir, aí vou começar a assistir, vou começar a postar meus vídeos, né, Deus proverá, né, os vídeos para frente, né, e eu com muita gratidão por vocês ter paciência, ninguém saiu do meu canal, muitíssimo obrigado, e eu estou feliz, estou aqui, e ele sou além do meu fim, que eu faço isso aqui, eu estou feliz, eu estou dizendo, nós vamos fazer isso, para lutar, isso é espírito para o seu corpo e a nossa vitória, não aceita serholder de Deus, existe todo este ser perigo qua acaba acabou que umfeito, e a vitória é nossa vitória do povo de Deus, e é uma vitória familiar, e é um ciclo, não cumprindo que eu posso nem entender, assim que vocês valorizam como é que vocês tratem bem, porque a família é a indagina de Deus. Se você, de pequenininho, tratar seus sobrinhos, suas sobrinhas bem, sempre agradar, sempre conversar, eles vão criar um vínculo, um amor por você, sempre conversar aqui do lado, com você, e tudo graças a Deus. Meus irmãos e eu, a gente chegou a ter que estudar, porque eles moravam até eu, mas todos meus sobrinhos, a maioria são formados, e os mais jovens, todos fazendo faculdade, todos, graças a Deus, são umas pessoas maravilhosas, e vocês também. Muito obrigada, pessoal. Estou aqui, sempre me cuidando, esses dois aqui que já passei, mais tarde eu passo isso aqui, e a pele fica tão macinha, que maravilha, vai ter um portal óculos, né? Obrigada, pessoal. Tchau. 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 Tchau.